Bom, então, boa tarde a todos, né? É uma grande alegria e uma honra para mim estar mediando essa mesa do sexto colóquio de História da Filosofia Moderna e Filosofia da Ciência, em homenagem aos 15 anos do grupo de estudos de História da Filosofia da Natureza na Bahia. Eu tive o prazer de participar desse grupo na graduação e depois, enfim, fui fazer mestrado na Unicamp devido também a essa participação no grupo. Posso dizer com convicção que eu aprendi a ler filosofia, escrever na filosofia e criticar texto filosófico nesse grupo. É extremamente importante para mim a formação, como todo mundo falou nas falas da manhã, né? Acho que todos nós lembramos com muito carinho daquela época. É um prazer estar revendo professores, orientadores, colegas e amigos de longa data nesse evento. Bom, a gente combinou, então, que todo mundo vai falar e deixamos as perguntas e o debate para o final. Lembrando todo mundo também de manter o microfone desligado quando não estiver falando. E, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para a doutora Tatiana Rovares, que vai apresentar uma fala sobre o atomismo de Pierre Gassendi. Tati. Obrigada, Yara. Boa tarde para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu moro em Brasília, eu trabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Antes de começar a minha fala, eu queria dizer que a minha internet, eu moro numa chácara, a minha internet é rural. Então, se acontecer qualquer coisa, acabar a luz, acabar, cair a internet, eu volto no 4G do celular e com o meu texto em papel, que eu já imprimi porque isso pode acontecer. Vocês me esperem, não quer dizer que eu não volto, tá? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, José. É uma honra participar dessa homenagem ao grupo, porque esse grupo de estudos, ele não se separa da minha jornada acadêmica. Ele esteve lá desde o começo e foi até o final, né? E como esse grupo, assim como esse grupo alterou o percurso da minha vida acadêmica, acadêmica todinha, ele alterou muito a minha vida pessoal também, porque eu fiz amigos, eu morei em outras cidades, eu fui para vários eventos. Então, isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por terem se lembrado de mim hoje de manhã, na fala dos professores. Isso, para mim, é muito importante. Eu me senti muito especial. Eu não sei se isso se alterou, mas eu acho que eu fui a única que tive o privilégio de ser orientada pelo Tadeu, pelo Márcio e pela Fátima. Não sei se tem algum caso novo, né? Desde que eu saí do grupo em 2012, mas foi o Tadeu na minha graduação, o Márcio no mestrado e a Fátima no doutorado, pelo menos burocraticamente, apesar da gente conviver sempre, né? Então, hoje eu vou contar um pouco do meu percurso acadêmico, da influência que o grupo teve sobre ele, porque é impossível de separar uma coisa da outra, né? E, sem dúvida, esse grupo elevou o nível de pesquisa em todos os aspectos possíveis, graças ao rigor. Eu acho que se a gente pudesse falar, resumir esse grupo em uma palavra só, seria rigor. Sempre muito rigor com o texto que a gente escrevia, com o texto dos colegas, rigor com o que se falava, rigor com as apresentações, o nível das perguntas, os questionamentos, a crítica, né? O nível da crítica ao texto sempre foi altíssimo. E, ao mesmo tempo, como os professores falaram de manhã, esse grupo, apesar de ser super criterioso e rígido, academicamente falando, ele sempre acolheu, apoiou e ajudou todos os temas que surgiam, né? dentro do interesse, no que diz respeito ao interesse dos alunos. Desde que fosse de história da filosofia da natureza, é claro. Mas, a gente tinha algumas ideias malucas e os professores, você tem certeza? Você quer entrar nessa? Você quer embarcar nessa? Então, vai. É muito importante que você goste do que você está estudando. Eu lembro muito do professor Marcio falar isso várias vezes. Você quer estudar isso mesmo? Você gosta disso? Então, estuda. Tati, pode ir. Sempre esse apoio. E vocês, hoje de manhã, os professores falaram que tem professor que faz com que os orientandos estudem os temas deles. Eu nem me lembrava que isso acontecia, porque isso nunca foi o caso do nosso grupo. Nunca teve esse tipo de interesse, né? É até estranho. Esses foram os nossos grupos de estudo, tanto lá em Maringá, quanto em Salvador, tanto em Campinas, foram os únicos grupos de estudos que eu participei. Então, esse é o único jeito que eu aprendi de se fazer filosofia, que se faz filosofia. E a influência dele se deu, né? Em vários aspectos. O professor Marcio, sempre que viajava, trazia livros. O Tadeu, ele descobriu comentadores, para o meu caso, que é o Gacendi, que ele não é um autor tão estudado, apesar dele ser conhecido, né? E a professora Fátima sempre sugeriu mudanças no roteiro, às vezes eu estava me encaminhando para um lado meio obscuro, e ela, Tati, não, volta para cá. Então, esse tipo de auxílio foi essencial. O auxílio com a burocracia acadêmica também, né? O que era transformar um projeto de mestrado e um projeto para pedir uma bolsa de estudos, né? Professor Marcio, lembra? Lá na FAPESB, lá em Salvador, a gente tinha que preencher aqueles formulários, vai precisar de insumos, de laboratório, a gente, meu Deus, mas isso não tem nada a ver com o meu tema, e a gente sempre tentando encaixar e aprendendo a fazer esse tipo de coisa, né? Moldar a nossa pesquisa para ela se encaixar nesse tipo de burocracia. Para a minha apresentação hoje, eu separei ela em três partes, né? Eu vou falar sobre a influência do grupo na minha graduação no meu mestrado e no doutorado, e isso tem início há mais de 15 anos atrás. Então, eu reli minha dissertação, minha tese e o meu TCC, para eu poder falar um pouco sobre o que eu pesquisei e como foi a influência do grupo nessa pesquisa. Então, é assim que eu vou estruturar a minha fala. Eu fiz a minha graduação na UEM e eu entrei no grupo de estudos do professor Marcio e do professor Tadeu por volta de 2003 ou 2004. E o meu interesse sempre foi estudar o atomismo e a teoria do conhecimento que acompanha o atomismo, né? Que não se separa dele. E, por conta da gente não ter muita bibliografia, hoje a minha biblioteca de atomismo ela é maravilhosa, graças à ajuda dos professores. Mas, lá na UEM, a gente não tinha acesso a muitos livros e tal, muita coisa para pesquisar. Então, no grupo, os professores me sugeriram começar a estudar o atomismo pela crítica que o Aristóteles fazia ao atomismo do Demócrito e do Leucipo. então, eu comecei a estudar o atomismo pela crítica do Aristóteles já no meu TCC e ao mesmo tempo eu levantava a minha bibliografia e pesquisava os autores da história da filosofia que haviam tratado desse tema que me interessava, né? Então, no TCC eu estudei a teoria do peso e da leveza nos quatro elementos de Aristóteles e a partir dela a crítica que o Aristóteles fazia ao conceito de peso dos átomos em Demócrito e em Leucipo o nome do meu TCC era a teoria do peso e da leveza na ordenação do cosmo aristotélico e eu me formei em 2004 e ela foi defendida apresentada no TCC em 2005 que a gente teve uma greve de seis meses eu acho né? Então, o peso e a leveza dos elementos é muito importante na física do Aristóteles porque eles definem um lugar natural dos elementos sublunares e é o movimento que vai fazer com que cada um desses elementos se dirige ao seu lugar natural e o que vai provocar o movimento é justamente o peso ou a leveza deles são essas qualidades a terra por exemplo é o elemento mais pesado e vai sempre se mover para baixo porque ela vai tender para o centro do universo né? o cosmos aristotélico sistema aristotélico é geocêntrico já o fogo ele é o elemento mais leve e por isso o seu movimento é ascendente e vai tender para a extremidade então a partir dessa essa teoria do peso e da leveza dos átomos que o Aristóteles vai criticar o conceito de peso relativo dos átomos de Demócrito então ele vai vai criticar a concepção atomista justamente na questão do átomo ter ou não peso o Aristóteles vai acusar o Demócrito e o Leucipo de só tratar do peso dos átomos relativamente e não absolutamente como o próprio Aristóteles considerava adequado tratar então é sobre eu tenho um capítulo sobre isso no meu TCC nesta época já participando do grupo de estudos lá na UEM eu participei de dois eventos que eram no encontro da rede paranaense de pesquisa em história e filosofia da ciência em 2003 eu falei sobre o Aristóteles e a crítica que ele fazia ao conceito de gravidade dos atomistas dos pesos dos átomos e em 2004 eu já apresentei uma comunicação sobre Gassendi falando da eliminação do peso intrínseco com o tempo eu fui começando a conhecer melhor esses autores atomistas e eu fui tentar ver se Epicuro era um autor interessante de se estudar e eu acabei me deparando com a figura do Gassendi que é um atomista do século XVII e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele ainda na na minha graduação é interessante citar a importância que o Orkut teve porque tinha aqueles fóruns do Orkut e eu escrevi lá uma vez que eu tinha interesse em estudar e a Gassendi e tal e um professor de uma universidade americana que eu não me lembro o nome nem de que universidade ele era ele leu que eu tinha interesse no Gassendi e ele falou assim olha aqui na biblioteca da minha universidade tem um livro do Gassendi e aí esse homem fez uma cópia pediu meu endereço e me mandou uma cópia do livro e isso também foi uma das coisas que mudou toda a minha trajetória acadêmica consegui um livro do Gassendi era muito difícil na época de ter acesso à bibliografia então eu costumo brincar que o Orkut ele me trouxe o marido e me trouxe o Gassendi duas coisas que deram muito trabalho pra mim ao longo da minha vida então eu queria falar um pouco agora sobre a dificuldade de estudar um autor que não é consagrado como uma figura maior da história da filosofia e como o grupo foi importante nisso porque em nenhum momento ninguém torceu o nariz e falou assim mas que loucura quem é esse cara todo mundo sempre acolheu quer estudar estude todo mundo sempre ajudou na busca de bibliografia e todo mundo sempre teve muita paciência né e por muito tempo no grupo eu fui a única aluna a estudar um autor menos grandioso pelo menos quando a gente estudava eu vi o nome das comunicações que a gente vai ter aí no evento nos próximos dias vai ter gente que vai estudar também um pessoal meio outsider mas como estudante eu acho que eu era a única a professora Fátima estuda o filopono o professor Tadeu estuda os filósofos árabes que também não são muito conhecidos mas como pesquisadora aluna eu era a única que por muito tempo estudava um outsider né e depois apareceu a Yara lá em Salvador que estudava orése e muitos dos problemas encontrados e levantados no grupo às vezes eu não sabia se era uma falha do Gassendi ou era uma falha minha porque eu estava também descobrindo o autor novo que ninguém sabia muito dele e tal então quando surge por exemplo uma pergunta Tati mas o que o Gassendi fala sobre o conceito de X em Platão e aí em um primeiro momento eu não sabia se o Gassendi não tinha falado sobre isso ou se eu não sabia que o Gassendi tinha falado sobre isso porque quando a gente estuda um autor que não é tão convencional assim a gente tem que se deparar com isso e lá ia eu pesquisar e às vezes era o autor que não tinha abordado o tema e às vezes era eu que ainda não tinha descoberto onde ele falava sobre o tema em qual livro né e o intervalo entre a pergunta levantada e a resposta era bastante apavorante mas fazia parte da pesquisa porque quando se trata de um autor assim a gente se sente responsável por saber tudo que ele pensa apesar de ser impossível para tanto um autor desconhecido quanto para um autor conhecido desconhecido não o Gassendi não é desconhecido ele está muito mais popular tem até vídeo de conferências no YouTube sobre ele hoje uns três ou quatro mas tem é muito interessante falar sobre isso o Gassendi ele não era um outsider da filosofia na época dele ele era muito muito conhecido e depois ele se tornou um outsider é o oposto do Hobbes e do Spinoza eu acho então eu vou falar um pouco do Gassendi agora porque eu já vou entrar na parte do mestrado a segunda parte da minha fala o Gassendi ele é um filósofo francês ele é do início do século XVII ele nasceu em 1592 e morreu em 1655 e ele foi muito ativo na primeira metade do século XVII e um fato interessante a respeito dele é que ele era um padre e ele era atomista atomista epicurista ao mesmo tempo e isso foi o que despertou meu interesse no primeiro momento como assim como esse homem vai conciliar essas duas coisas né e a gente pode dizer que o interesse sobre ele tem crescido nos últimos 10 anos no que diz respeito ao início do empirismo moderno e do mecanicismo né e da própria relação do período moderno do início do período moderno com os textos com os textos antigos e com a filosofia medieval e o Gassendi é um prato cheio para se estudar esse tema e o modo de expor a sua filosofia né o estilo do Gassendi não sei se vocês do grupo se lembram como eu eu ralei quando eu tive problema com isso mas não tinha como não ter o modo que o Gassendi tinha de expor a sua filosofia ele pode levar a considerações de que ele seja um eclético pode se acusar de ecletismo ou que ele abusava de erudição tem um comentador que diz que o o latim do Gassendi é de uma erudição impenetrável mas por outro lado ele pode ser considerado apenas um estilo de pesquisa e disposição e é uma maneira de se fazer filosofia né a Yara ela foi uma figura muito importante tanto como amiga pessoal quanto companheira dos estudos de latim dessa época porque a gente passava tardes e tardes estudando latim traduzindo o resme traduzindo o Gassendi e isso foi muito legal então voltando ao Gassendi por essa maneira dele citar dele tratar a discussão filosófica muitas vezes apareciam nomes que despertavam naturalmente o interesse de quem gosta de estudar esses autores que não estão não fazem parte do cânone né e uma vez eu lembro que eu e a Yara nos deparamos com o nome de Nicolás de Autrecorte que era um filósofo medieval do século 14 lembra Yara e ele tinha tendências atomísticas e céticas e eu e a Yara ficamos super interessados nesse filósofo eu lembro ele até apareceu no meu mestrado brevemente é muito bom né a gente que gosta de tomar essas estradas menos pavimentadas aí para estudar não pode ver o nome assim então voltando o professor Márcio ele sempre chamava muita atenção para esse estilo do Gassendi por ele estar tratando de temas modernos mas com uma roupagem um pouco renascentista humanista e por vezes até medieval né e eu perdi muito a paciência às vezes com o estudo com a leitura que o Gassendi demandava nesse aspecto e aí no mestrado no grupo os meninos foram chegando o Edelberto o Giorlando o José Portugal e aí cada um com o seu autor cada um com o o seu universo agregou demais para essa pesquisa né cada um com o seu tipo de questionamento e esse grupo ele tinha uma sintonia muito boa tanto que eu lembro que eu já escrevia o meu texto e sabia quem faria uma pergunta acerca daquela parte do texto já escrevia pensando nas perguntas já escrevia blindando o meu texto ah isso aqui o professor Tadeu vai vai encher o saco ah não isso aqui o professor já ia escrevendo o meu texto blindando fazendo uma defesa ah isso aqui o José Portugal vai encher o saco ah isso aqui já ia sabendo onde eu tinha que estruturar meu texto pra caber né na discussão do grupo ah isso é muito interessante né ah voltando ao Gassendi então ele vai debater com o Descartes vai trocar ideias com o Galileu com o Kepler ele fazia parte do que se chamava do círculo de Mersene né e aí ele vai se o Mersene era uma espécie de de Fedex ali do começo do século 17 ele ele era responsável por trocar correspondências entre os autores o Descartes fazia parte desse desse grupo o Hobbes o Gassendi e aí esses filósofos todos vão dialogar bastante e os Gassendistas eles eram oponentes dos cartesianos e e se diz né hoje que o pensamento do Gassendi ele influenciou Leibniz Boyle Locke Newton e entre outros e às vezes a gente que estuda esses filósofos a gente acha injusto o fato deles não fazerem parte do cânone né porque na época dele ele era muito muito prolífico estudava era muito considerado e e depois ele não não entra para esse rol né mas isso é um problema muito mais nosso do que do 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 autor eu acho nesse caso né e essa discussão é muito abrangente eu não vou falar sobre ela aqui né então no mestrado eu vou encontrar no Gassendi um interlocutor de Aristóteles porque o Gassendi ele vai partir da crítica que o Aristóteles faz ao atomismo para criticar o próprio atomismo então ele vai usar o atomismo para criticar o Aristóteles e o próprio aristotelismo para fazer isso no meu mestrado eu parti de dois livros de Gassendi que se chama o exercício contos aristotélicos e o sintagma filosófico e o objetivo da minha dissertação era mostrar que havia em Gassendi um projeto de substituição do Aristotelismo pelo Epicurismo segundo Gassendi o Epicurismo era uma filosofia adequada para auxiliar na nova ciência do século XVII ele poderia ser modificado para se adequar ao cristianismo assim como o Aristotelismo havia sido modificado para se adequar às verdades da fé então o grupo me ajudou muito a organizar a seguinte linha de pensamento tanto no embate da antiguidade que era entre Aristóteles e os atomistas quanto no embate do século XVII que era Gassendi versus Aristóteles e o aristotelismo e depois contra o Descartes que ele vai chamar de uma filosofia substancialista então nos dois embates está presente essas duas teorias uma substancialista outra atomista uma no antiguidade e uma no início do século XVII nessa época no grupo de Salvador muitos grupos muitos membros estudavam filósofos do início da modernidade como o José o Gil o Edelberto e em comum com Gassendi todos eles tinham essa luta para travar contra o Aristotelismo e por conta disso a discussão fluía muito bem e cada membro se mostrava um interlocutor da minha pesquisa porque estava todo mundo brigando contra a mesma coisa todo mundo entendia contra o que os nossos filósofos estavam tentando lutar de alguma forma então foi muito interessante porque isso foi delimitando muito bem a leitura de Aristóteles e do Aristotelismo que cada um desses autores do início da modernidade fazia e quais as batalhas que eles tinham escolhido travar para o Gassendi mesmo essa é uma disputa que não se trava só no âmbito da filosofia da natureza mas também na teoria do conhecimento e por isso um dos critérios que ele vai usar será o critério empírico o substancialismo antigo o medieval e o de sua época segundo ele não bastava para explicar a variedade do que era observado na experiência na experiência sensível já o atomismo segundo o Gassendi oferecia uma teoria em que o critério empírico era o da observação indireta por meio de sinais o conceito que ele usa sinais é possível aprender que o mundo é formado de átomos dotados de movimento e vazio então para a correção da teoria para essa substituição que o Gassendi pretendia poderia-se fazer o que foi feito com o Aristotelismo poderia-se modificar o atomismo para que ele se adequasse ao cristianismo dizendo por exemplo que Deus havia criado os átomos no início do universo dotado eles de movimento e depois o mundo seguiu e assim o mundo foi criado então na minha dissertação eu falo desse projeto de Gassendi de restaurar o epicurismo e também falo da crítica que ele faz ao Aristotelismo tem um capítulo sobre espaço e tempo e como essa teoria do conhecimento do Gassendi vai se cristalizar essa é a parte do meu doutorado do meu mestrado desculpa agora eu vou falar um pouco do meu doutorado eu defendi em 2012 na Unicamp e eu fui orientada pela professora Fátima Ever eu estudei o nome da minha tese foi o conceito de alma na filosofia atomista de Pierre Gassendi né como eu estava estudando o critério empírico do Gassendi se ele é tão importante para a defesa que o Gassendi faz do atomismo e se o atomismo defende que tudo é formado por átomos e vazios surge em Gassendi o problema do conceito de alma como seria possível para Gassendi sugerir que a alma existe e ele sugere a alma ela é inobservável assim como um átomo ok estudar coisas que são inobserváveis é possível mas e quanto a sua composição então uma uma questão que é primeiro epistemológica uma teoria da uma questão da teoria do conhecimento se transforma em uma questão ontológica do que que a alma é feita qual a sua composição será que ela é um objeto material ou imaterial do conhecimento e aí é esse o problema que eu vou enfrentar no meu doutorado é se trata então de uma noção problemática né uma noção o que a gente chama hoje do problemamente o corpo é uma questão bem problemática né ainda mais para um atomista mas nem por isso o próprio Gassendi vai deixar de investigar essa noção ele vai lançar o que ele chama de várias hipóteses acerca da alma ao longo da sua obra ele vai dizer assim como a gente vai então investigar coisas sobre as quais a gente não tem certeza como a alma né e ele vai expor juntamente juntamente com as suas considerações sobre a alma a sua teoria probabilista do conhecimento por isso que ele diz que ele vai lançar hipóteses sobre a alma Gassendi foi muito influenciado né pelos céticos pelos atomistas e pelos céticos também como é comum nos autores dessa época aqui a importância do grupo de estudo se mostrou essencial mais uma vez não tem como descolar uma coisa da outra né muito do nosso trabalho de pesquisa do meu trabalho de pesquisa foi feito dentro do grupo de estudo então porque além do professor Tadeu o professor Tadeu conseguiu um livro uma vez que ele viajou sei qual eu não ia ter conseguido terminar a minha tese e ele trouxe esse livro de uma das viagens dele e além disso o grupo foi importante para guiar a pesquisa acerca da alma pelo meio das perguntas dos questionamentos que surgiam no grupo tanto os membros mais antigos quanto os mais novos colaboraram demais quando apresentavam seus questionamentos muitas vezes provenientes do estudo de seus próprios autores acerca do tema muita gente estudou a alma a alma e Tomás de Aquino eu me lembro do Matheus que estudava Tomás de Aquino ele estava estudando a alma também e o Portugal né sempre vinha com as com as provocações do Descartes fresquinhas para fazer o Gassendi nunca deixava passar nada é a professora Fátima uma vez num dos nossos encontros ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci ela me disse assim que escrever um texto de filosofia escrever um texto é a arte de evitar problemas então ela sempre pedia para a gente antecipar se você vai escrever isso o que as pessoas podem perguntar como elas podem atacar o seu argumento nunca me esqueço dessa fala dela isso é uma coisa que eu trago né para toda a vida já ia escrevendo os textos e pensando nas questões que poderiam aparecer mas voltando ao meu tema o Gassendi então ele é um probabilista no campo da ciência e no campo filosófico ele acredita que as questões são atemporais e por isso ele vai dialogar com fontes antigas medievais e com as fontes modernas acerca delas as teorias científicas para ele são construções cumulativas sempre em progresso e a cultura da sua época e na cultura da sua época não haveria nunca desculpa a cultura da sua época não ia encontrar nada que levasse a verdade última acerca da natureza sempre essa busca estaria sendo feita mas nunca se encontraria a verdade assim ele vai reconstruir a história das questões filosóficas tentando conciliar essas questões com as novas descobertas científicas principalmente as que se mostravam por meio dos experimentos e para ele então nada de novo estava sendo criado no campo da filosofia no século XVII para o Gassendi ninguém estava inventando a roda ali não tudo já já fazia parte de uma história do pensamento do que vinha lá de trás e o trabalho deles dele como filósofo era só tentar adequar essas novas descobertas científicas com a história do pensamento antigo e medieval por isso que o Gassendi tem aquele estilo antes de escrever o que ele pensa sua própria teoria ele cita Cícero Lucrécio Tertuliano era uma coisa para umas 5, 6 páginas de da história daquelas questões até ele tratar dele né por isso você pode imaginar como deve ser difícil para um aluno de graduação por exemplo querer estudar o Gassendi muito mais atraente pegar um texto do Decade que é autobiográfico né escrito com linguagem mais simples do que dar de cara com o Gassendi mas o Gassendi achava que era assim que se fazia filosofia que nada de novo estava sendo inventado e tudo deveria se encaixar nessa história do pensamento né então voltando a natureza para o Gassendi ela está cheia de coisas misteriosas para serem descobertas e a mente humana tem alguma capacidade para empreender essa busca a sua fé e a sua confiança está na própria busca e ele defende que o objetivo último de encontrar a verdade nunca será alcançado devido aos limites do aparato cognitivo dos seres humanos e o próprio atomismo é lançado por ele como hipotético ele tem ciência disso e ele acredita que essa sua hipótese é mais válida do que a proposta pelos aristotélicos por ela ser mais simples e por ela ter maior poder poder heurístico mas não por ela ser verdadeira segundo ele as teorias mais gerais e mais distantes da experiência correm mais riscos de serem arbitrárias então ele vai dizer que Deus pode ter feito o mundo e produzido fenômenos naturais por vias que são inalcançáveis ao entendimento humano nesse aspecto a gente pode enxergar em Gassendi enxergar que Gassendi está inserido no debate do ceticismo que estava latente no início do século XVII na disputa entre a fé e a razão e até que ponto o que o Gassendi escreveu foi ou não foi ou não escrito porque ele estava com medo da censura da igreja porque era uma questão que colocava a vida das pessoas em risco falar sobre isso então até onde quando ele fala da alma até onde ele é crente como ele mesmo se diz se ele está questionando os dogmas da igreja essa era uma questão e era um problema que eu enfrentava no meu doutorado acerca da alma o Gassendi vai estabelecer em certo momento a sua bipartição entre ânima que é a alma corpórea feita de átomos e o ânimos que é a alma incorpórea ontologicamente falando uma alma incorpórea é estabelecida e isso é suficiente para a exigência de imortalidade da salvação acerca desse tema eu me lembro da professora Fátima que ela fez um questionamento muito interessante o Gassendi o primeiro passo para o conhecimento é o conhecimento vem dos sentidos e é organizado no primeiro momento pela imaginação e essa imaginação ela é movida ela é atomicamente explicada essas memórias são corpóreas a imaginação é uma faculdade do cérebro segundo ele e da mente que está no cérebro dessa alma corpórea e aí a professora Fátima perguntou assim se a alma ela é incorpórea ela não vai poder ter memória porque as memórias são materiais como essa alma vai chegar para ser julgada por Deus se ela não se lembra de nada isso não seria um pouco injusto por parte da divindade julgar uma alma sem memórias então eu me lembrei desse questionamento da professora Fátima na época que a gente que a gente estudava enfim o Gassendi ele vai se inserir fortemente no problema moderno da ciência emergente e no seu embate com a religião entre os comentadores não é consenso sobre a posição sua posição e para analisar esse ponto é necessário separar seus escritos entre os que foram produzidos para ele dar aula os que foram objeções às ideias de outros filósofos como Aldecard entre os escritos da juventude e da maturidade mas eu não vou fazer isso aqui agora então há algumas tentativas de encaixar o pensamento dele acerca da questão da corporealidade ou não da alma alguns dizem que o pensamento dele dizem que ele é um materialista no sentido forte e que tentava mascarar sua filosofia com a fé outros dizem que a sua preocupação de conciliação entre fé e razão era genuína e que seria injusto na nossa parte ignorar os seus escritos acerca disso assim o Gassendi se torna um eclético e meio inconsistente em várias passagens e uma terceira visão é de que ele era um católico sincero e perder a sua fé na religião pois ele acreditava na ciência e sua visão não poderia ser exposta ao público por engendrar um perigo para sua própria sobrevivência então tem várias tentativas de encaixar Gassendi não se pode ignorar que o estilo dele tem influência sobre a obra dele né então gente eu quis explicar mais ou menos o que eu eu estudei e a importância desse grupo na minha vida na minha vida tanto pessoal quanto profissional é impossível separar uma coisa da outra eu sempre estive no grupo desde o começo e né desde o terceiro ano de graduação até o fim do meu doutorado e ele mudou a maneira como eu estudo onde eu morei e por isso eu agradeço demais pela companhia dos colegas e principalmente pela orientação tão cuidadosa tão rigorosa e tão agradável do professor Márcio da professora Fátima e do professor Tadeu né e por tudo que eles fizeram por mim e por essa história que eu construí dentro do grupo né além da conquista acadêmica o grupo me ajudou a conhecer várias pessoas vários amigos que apesar da gente estar distante cada um em uma cidade não se falar muito é uma amizade que persiste né e e muito obrigada por tudo foi uma honra fazer parte dessa história e aí e aí Obrigado.